Música Estamos começando mais um Café com Selinho E gente, eu estava tão ansioso para receber a visita dela Eu acompanho no Instagram Eu fico corrigindo as coisas Eu falo, né Cintia, é isso mesmo E hoje estou tendo prazer Linda, maravilhosa Nossa querida Cintia Chagas Que prazer ter você, Cintia A honra é totalmente minha Muito obrigada Nos conhecemos através do Edinho Edinho e Helena Motim Vocês se encontraram num resort Não foi isso? Nós temos uma amiga em comum Que é a Fátima Scarpa E a gente foi a um Réveillon Na casa de uma amiga da Fátima Eu fui convidada e conheci o casal lá Maravilha E eu só chamava a Helena de Hebe Não, mas vocês estavam no Nordeste Sim Foi lá? Foi lá, foi lá No Leão Ah, que bacana Aliás, eles passaram o Réveillon lá E eu cheguei, se não me engano, no dia 2 E grudei na Helena Motim Porque ela falava da Hebe Então eu passei o meu janeiro ouvindo falar da Hebe Parece que você é um pouquinho fã da Hebe Um pouquinho ele acabou de utilizar De linguagem chamada ironia Ironia Conviste em dizer o oposto da verdade Exato, eu sou alucinada pela Hebe Alucinada Que boa Fico muito feliz, viu? E vamos falar então Primeiro falar da língua portuguesa Que você retrata, corrige Estou sempre atento Porque às vezes eu gosto muito de línguas Eu fui professor de inglês Mas eu sou chato com o português Claro que eu não tenho o seu conhecimento tão grandioso De determinadas coisas Mas a gente vê tanta coisa absurda Que escrevem hoje em dia E aí eu quando vejo você falando Eu falo, nossa, é isso mesmo Mas eu fico assim, a gente fica sem graça Porque às vezes você não pode corrigir É indelicado corrigir as pessoas, Cíntia? Excelente pergunta Eu não sou exemplo pra falar Eu não sou exemplo pra te dar essa resposta Por quê? Porque eu tenho um furor pedagógico Que toma conta do meu ser E quando eu vejo, eu já falei Eu percebo que no meu caso Eu mais corrijo pelo meu momento Por eu estar afim de corrigir ou de falar naquele dia Do que por ter uma regra se eu posso ou não O povo adora usar aquela expressão lugar de fala Expressão que eu detesto, inclusive Mas eu usa laei Então eu tenho lugar de fala Pra interromper a pessoa e falar Ó, é assim Mas enrolei, enrolei e não respondi Eu acho que tudo feito com educação Pode ser feito É, é Né? Né? Porque às vezes eu corrijo As pessoas que a gente tem um pouquinho mais de intimidade Né? E não, eu gosto que me corrija Pra eu falar corretamente Mas tem pessoas que a gente não tem Essa intimidade E você fica naquela Porque me incomoda também Como professor, né? Você é professor de língua portuguesa Você é professor de inglês Mas o próprio professor Quando você vê um erro assim Te incomoda, né? Mas você, por exemplo Quando você ouve uma pronúncia errada Você não corrige? É, de português? Não, não, de inglês Ah, de inglês, sim, 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 sim Pois é Eu acho que as pessoas, de um modo geral Elas estão percebendo que a forma como nós falamos Diz respeito a quem somos Não adianta Eu dei uma palestra ontem em Brasília E falei sobre isso Não adianta a pessoa estar cheia de joias Utilizando Chanel, Dior Ter um carro importado Se ela solta diariamente um menas É Um seje Um esteje Eu brinco que Rolex não salva a imagem de ninguém Que fala menas É, menas Não adianta ter o Rolex e falar menos Então eu entendo Que as pessoas estão mais ligadas a isso hoje em dia Pelo menos eu percebo Que há um pedido muito maior de correção Do que havia há 10 anos É E não pode usar atrás Isso Exatamente Exatamente Outra coisa que a gente vê 90% das pessoas que escrevem no Whatsapp, no Instagram Eu te ligaria, mas não deu Ninguém põe mais É só mais, mais, mais Existe uma confusão tremenda E é tão simples O mais, gente Mais adição Mais Dois mais dois São quatro Mais E o mais Conjunção adversativa Eu já errei, né? Eu te ligaria, mas não deu Eu iria te ligar Não 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 Você poderia Eu ligaria Ah, não Eu ligaria, mas não daria Verdade Eu ligaria Tem que tomar cuidado Eu ligaria Se fosse possível Seria a melhor A melhor frase Se fosse possível Eu ligaria Eu ligaria, né? Bacana É que o português tem muita coisa Às vezes que confunde a gente, né? Sim E tem coisa que a gente se pega meio Ah, mas é isso, é isso, não sei o que, né? Mesmo na escrita, né? Às vezes, né? Sim É, o que ocorre? A forma como nós aprendemos a falar Por exemplo, a gente aprende a pedir água A gente fala Me dá água É Só que quando entramos em contato com as regras de português na escola A gente percebe que a forma como nos ensinaram a falar Nada tem a ver com a forma como nós devemos escrever É Então, não é me dê, me dá água, me dê água Seria dê-me É Um copo de água É, olha Que a gente não inicia a frase com o pronome B4, não É, é Só que, é O que ocorre? Existe o errado e existe o certo Só que isso ocorre conosco quando somos muito pequenos É E a forma do português falado no Brasil é muito diferente do português escrito Então, já pequenininhos Pequenininhos, nós temos a impressão de que o português é difícil É O que que gera essa impressão? Essa diferença entre escrita e fala É Eu tenho certeza de que se não houvesse tanta diferença assim As pessoas não teriam tanta dificuldade com a língua portuguesa Porque se você pensa que uma matéria é difícil desde pequeno Essa matéria se torna difícil mesmo Sim, sim Você cria uma barreira, não é verdade? É, é verdade Uma coisa estranha que eu vejo demais é o demais separado, né? Sim E é uma palavra só, né? Existem dois demais É Existe o demais junto É Que é sinônimo de muito mesmo É Ele é bonito demais É Ele é muito bonito E o demais separado, ele só é usado quando ele se opõe a D- É Quando ele é sinônimo de a mais Entendi Por exemplo Você põe só Isso Isso Coloquei sal D- D- A mais Eu deveria colocar duas pitadas de sal, mas eu coloquei três Ou seja, eu não quero dizer que eu coloquei demais, muito Eu não quero dar a ideia do muito Eu quero dar a ideia de que eu excedi a medida Então esse D-mais separado é sinônimo de a mais A mais Não de muito Olha só, hein? Não é legal? É interessante É interessante, não é? É uma coisa gostosa de vocês É, a gente não sente Eu escrevi ontem um story no meu Instagram Inclusive, a roupa Cintia Chagas com dois S no fim Eu escrevi um story e falei sobre a necessidade de insatisfação Por quê? Porque eu estou aqui, eu sou muito educada com você e tal Só que quando eu estou nos stories e nos meus vídeos do feed no Instagram Eu viro uma outra pessoa, muito sarcástica, muito debochada E eu recebo críticas diárias Eu gosto quando você fala, filho de Deus Filho de Deus, não é possível que você não vai aprender e tal Como diria minha avó, eu enfio ela abaixo E eu recebo muitas críticas Mas acho que na mesma proporção em que eu ganho muitos seguidores E estou quase, daqui a pouco, com dois milhões de seguidores no Instagram Está tudo lindo, maravilhoso Da mesma forma que isso ocorre, vem muitas críticas Sim, claro E ontem eu escrevi sobre isso A Padre Antônio Vieira, no sermão da sexagésima Falava que o bom pregador Era aquele que conseguia fazer com que o fiel saísse insatisfeito de si mesmo E trazendo isso para o mundo do ensino, você que é professor sabe Eu entendo que a nossa função, você não dá aula mais, né? Eu acredito que não Mas que a função do professor é a de gerar insatisfação E quando a gente aprende, nós ficamos muito mais satisfeitos Mas precisamos estar insatisfeitos E a cara que você fez agora para o A+, tipo, que legal Uma cara assim, que eu senti aqui Que legal Então é isso Fiquemos insatisfeitos para que possamos aprender Para que possamos desejar Progredir, né? Exato É a insatisfação que faz com que a gente queira sair do lugar Então o meu jeitão na internet super sarcástico Ele vem da necessidade de chacoalhar a pessoa Para que ela fique insatisfeita Sim, sim, sim E eu tinha um professor de português na época do ginásio ainda Mariano, né? E ele era muito rígido, assim Mas ele fazia meio um personagem, sabe? A primeira vista parecia que ele era bravo Que ele era... As pessoas têm... Mas depois você entendia que era um personagem E eu comecei a gostar do português E prestar atenção E me corrigir E às vezes corrigir pessoas mais próximas Por causa dele, né? Uma coisa que eu corrijo muito Nas pessoas é o faz seis meses Que muitas... Fazem seis meses Não, é faz Porque no fazer, no sentido de tempo Ele não aceita o plural, né? E a gente ouve muito Fazem seis meses Isso me dói, sabe? Isso eu não consigo Se fala faz aí na minha vida A não ser que eu não tenha intimidade nenhuma, né? Mas eu falo faz Faz, faz, não sei o quê Sua mãe gostava do faz ano, não gostava? Gostava, gostava Eu tenho uma regra de português que eu criei Sobre o faz Que é a regra do faz ano Que é o seguinte O verbo fazer, quando indica tempo decorrido Conforme você falou muito bem Não vai para o plural Logo, o correto é faz anos E não fazem anos E aí, no meu segundo livro Eu te dei hoje... É, tá aqui, ó Deixa eu mostrar o livro Esse é o primeiro Adorei que você me deu Eu tenho a dedicatória aqui Eu vou ler o livro Com muito carinho E com muita atenção Para aprender mais No meu segundo livro Eu falo da regra do faz ano Que é o seguinte Os faz anos Não são maravilhosos? É São Exatamente É só se lembrar do plural Do restaurante faz ano Do hotel faz ano Que é chiquíssimo Maravilhoso Blamoroso Como sua mãe Então, faz anos Adoro os faz anos Faz anos Que não te vejo É só se lembrar do plural De faz ano É, bacana Boa regra Aí, guarda aí a regra Cíntia, eu aprendi uma coisa Com esse mesmo professor Mariano Mas eu tenho até vergonha De falar Porque é tão usado A outra maneira Que o professor Mariano Me diz que é errada Que eu fico sem graça De falar o certo Que na verdade O certo é molho de chaves Não é? Sim E não molho de chaves Mas se a gente falar Você pega ali o molho de chaves Vamos achar que a gente Tá doido Não é verdade? Sim, sim É, o negócio também Sobre o que é certo E o que é errado Acho que Há duas Duas vertentes A primeira O falante Ou seja Você, eu Todos que estão aqui É o falante Que faz a língua Por exemplo Champagne Eu já vou chegar ao faz ano Al faz ano não Ó, eu tô querendo É o faz ano A do falho Eu já vou chegar Ao Ao molho Champagne Champagne é um vinho Espumante Produzido na região de champagne Por ser um vinho O vinho Ele é masculino É o champagne Eu vou beber o champagne Um champagne Maravilha Só que de tanto as pessoas Errarem Falarem a champagne Acho que as pessoas Achavam mais chique Falar a champagne Não sei De tanto elas falarem A champagne Hoje O vocabulário ortográfico Da língua portuguesa Que tem mais voz Do que todos os dicionários É É o pai dos burros Diz que você pode falar também A champagne A champagne Então existe algo Que é natural É um fenômeno linguístico Ninguém consegue impedir Você como professor de inglês Sabe disso Que é a evolução da língua E as mudanças que ocorrem Sim, sim Existe um outro lado E eu sou muito conservadora Na linguagem Que é o lado relacionado Ao que é certo O certo é certo O errado é errado Enquanto o errado não virar certo Eu quero ensinar o certo É E Quando a gente se acostuma A falar De forma correta Todos à nossa volta Se acostumam também Por exemplo Eu tive um professor Que falava que ele estava Ao telefone É Em vez de falar Ah, estou no telefone Ele falava Eu estou ao telefone Que é o correto Estou no telefone Você pega o telefone E senta em cima Aí você estava no telefone É E ele dava a aula E falava Pois é, gente Eu estava ao telefone ontem Eu estava ao telefone ontem E eu, professora de português Na época Me incomodava Estudante ainda De letras É Me incomodava O tal do Falar ao telefone Mas de tanto ouvir Eu me adaptei Então, hoje eu só falo ao telefone E o meu noivo Que mora comigo Só fala ao telefone Quem convive comigo Só fala ao telefone De tanto eu falar Então, a questão do molho E do molho Vai muito tudo aí também Ah, o incômodo Pode haver Mas a prática Faz com que esse incômodo Vai embora É Mas você já ouviu alguém Falar molho? Já Já Você já ouviu alguém Falar molho? Já A minha avó falava Você já? Já A minha avó falava molho Ela não falava molho De jeito nenhum Porque molho é molho É o molho Exato Ela mesma falava Olha que interessante A minha avó não era uma pessoa estudada É É Ela Não sei Eu acho que ela só tinha um primário Mas ela sabia português Muito melhor Do que muitas pessoas Como em si antigamente Era mais forte É Mais completa Ela sabia muito Ela lia muito Só tinha um primário Que coisa, né? E assim Esse professor que eu tive Era bacana Porque ele era Ele fazia um personagem bravo Então ele gritava, sabe? Assim Molho Deixa E isso me gravou Porque isso foi falando da sexta série Do ginásio ainda Sabe? Assim E eu nunca mais esqueci Do molho De chato Ou 500 gramas De chocolate 500 gramas Eu falo que grama Grama no plural No plural não Perdão No feminino A grama É só a grama do vizinho Que é sempre mais verde Mas muitas vezes é sintético Agora eu vou tomar uma bronca Vou tomar uma bronca Já estou preparado para isso Eu uso muito Ai O filme foi top Eu sei que foi O dia que eu vi você falando Ai meu Deus É o tal do top Eu fui ao Raul Gil E não tirei o chapéu Para a palavra top Top É Explica a mim O top Não há problema nenhum Gramatical Você sabe disso Não há nenhum problema Gramatical Você falar A festa foi top Sei lá quem foi top O meu questionamento Aliás não é um questionamento É uma implicância É Que nós professores Elegemos As palavras Com as quais nós Implicaremos É A minha implicância com top É o uso Demasiado Por quê? Porque a pessoa fala Como que foi a festa? Top Como que foi o evento? Top Como que foi o encontro? Top Como que foi a reunião? Top Como que está o vestido? Top Tudo é top É E top é uma palavra Que não carrega envergadura Semântica Para demonstrar Quão boa É aquela coisa Então na verdade Eu gostaria Se eu tivesse Alguma autoridade Sobre as pessoas Coisa que obviamente Eu não tenho Mas eu gostaria De ouvir um maravilhoso Sensacional É O instrumento Sensacional Eu falo Sensacional Olha aí Veja Filho de Deus Como o sensacional Diz muito mais Do que o top É Top Até o fato De a palavra Só ter três letras Diminui até a importância dela Hoje tivemos Três gravações aqui Sensacionais Muito melhor Você falou Meu Raul Vamos falar um pouco Das coisas Que você não tirou o chapéu Foi pro top E pra linguagem neutra Né Cíntia Da onde surgiu isso? Isso não tem nenhuma Base assim Estrutural Que isso possa Na língua Produguesa Não existe Não inventaram isso Não é? Sim Inventaram O que ocorre? O dialeto não binário É um dialeto Também conhecido Como linguagem neutra Como pronome neutro Esse nome pronome neutro Inclusive está errado Porque não se aplica Apenas aos pronomes Esse dialeto Surgiu da necessidade De incluir os não binários Quem são os não binários? São as pessoas Que não se identificam Nem com gênero masculino Nem com gênero feminino Logo, essa pessoa Pra ela O ela Não serve Nem o ele Ela quer a criação De um outro pronome Que eu não sei mais Se é ele Elo O que que é Então, essa pessoa Quando você fala assim É dela a bolsa Não serve o dela Porque ela não se sente mulher E também não serve o dele Porque ela não se sente homem Então eles criam Uma linguagem dele De ili, nili e tal Sim O Emílio do Pânico Até fala que é a linguagem Do ili, nili Eles criam uma linguagem Para atender a demanda Dos não binários Agora vamos lá Eu não estou sendo preconceituosa Realmente deve ser complicado Nem imagino que é estar na pele De alguém que de fato E não por modismo Que de fato Não consiga se identificar Nem com um nem com o outro Todavia essas pessoas Não correspondem nem a 1.2% Da nossa sociedade E modificar a estrutura De uma língua Como a língua portuguesa Para atender A uma necessidade Quase que irrisória Aliás, quase não Irrisória Chega sendo um crime Até porque O dialeto não binário Exclui os surdos Que precisam compreender O que o outro fala Pela linguagem labial Ou seja, seria necessário Criar uma adaptação Da pessoa surda Que é uma pessoa Que de fato Convive com limitações De comunicação Exclui também Os cegos Que precisam de softwares Para fazer leituras Ou seja, imagina Atualização de softwares Exclui também Os disléxicos Que são as pessoas Que tem dificuldade Na interpretação Na leitura e tal Ou seja, o dialeto não binário Ele vem com a capa Da inclusão Mas numericamente Ele exclui muito mais É uma demanda progressista Eu nem diria Que se trata De uma demanda Da esquerda Porque a esquerda Como um todo Não aprova o dialeto não binário Há várias pessoas Com as quais eu convivo De esquerda Que falam É uma bobagem É um assassinato Da língua portuguesa Quem que aprova? As pessoas progressistas Que são de esquerda Claro Mas é uma fatia da esquerda E elas aprovam O dialeto não binário Muito por uma questão Ideológica Porque a gente sabe Que o progressismo Tem esse viés De aniquilar O que já existe O que está consolidado Na França Eles têm uma L'Académie Française Que é um órgão Que faz Mais ou menos A mesma coisa Que a Academia Brasileira De Letras Faz aqui pra gente E a Academia Francesa Falou Abre aspas Frente a essa Aberração linguística A língua francesa Corre perigo mortal Porque lá também tem No mundo inteiro Então não é só na língua portuguesa Não, no mundo inteiro No inglês Inclusive Eles têm Não sei se é Dei Ou dem Eu sei lá Qual que é a palavra Que eles querem No lugar de Rishi Então Na França O ministro nacional Da educação francesa Proibiu a utilização Do dialeto não binário Em escolas E em documentos públicos E em universidades Aqui com o nosso novo governo Isso vai ser muito difícil De ocorrer Há vários projetos de lei Dos quais eu já participei Projetos que visam A proibição Da utilização desse dialeto Dentro de sala de aula Até porque a gente vive Em um país Que desvaloriza a educação Desvaloriza a língua portuguesa E obviamente A gente não tem nem tempo Nem nível educacional Para tratar desse dialeto Dentro de sala de aula Sim, sim Então eu ajudei Vários deputados já Em projetos de lei Para a proibição Só que o que ocorre Projeto de lei É aprovado Aí vem o STF E TAF Tá Então É É isso Então você acha que Vai acabar sendo Aceito, usado Isso aí, né? Olha Eu honestamente Diante do governo Que a gente tem hoje Eu não duvido de mais nada Nada Quando tínhamos o governo Do Bolsonaro Não pelo Bolsonaro em si Sim Mas os governos de direita Conservadores Eles querem conservar A língua portuguesa Exato Como ela é Por isso que Além de tudo Eu sou vista como Uma pessoa de direita Por quê? Porque eu tenho uma visão Extremamente conservadora Para muitos Até arcaica Da língua portuguesa Então quando se tem um governo De esquerda Eu não sei Eu honestamente Eu nem entendo tanto De política assim Para dar uma opinião Se vai ou não vai Agora Do ponto de vista Linguístico Não é viável Perceba que eles não conseguem É muito interessante Eles não conseguem Fazer um parágrafo Em dialeto não binário É só para lacrar Todes né Você criticou até A Ana Paula Padrão Que abriu É A Ana Paula quer o quê? Boa noite a todos O que que a Ana Paula quer? A Ana Paula Padrão Minha querida O que você quer? Explique Ou ela quer criar Uma simpatia Com a comunidade LGBTQIA Mas que se diga De passagem Não defende o Todes Na sua completude Não são todas as pessoas Pelo contrário Ou ela quer aparecer E conseguiu Estamos todos falando Da Ana Paula Padrão O que que ocorre? Eles colocam lá Estamos todos né Não todos E não todos Muito bom Eles colocam Querides alunes Gente do céu Ah e quem que propaga O dialeto não binário? Quem? O professor universitário O professor universitário Militante Progressista É o maior Causador O maior dissipador Sei lá Que palavra Que eu utilizo aqui Mas ele é a pessoa Que está à frente Do dialeto não binário Então ele vai mandar E-mail para os alunos Ele escreve Querides alunes Sim Só que aí veja Quão ridículo é Desculpe-me É ridículo Veja quão ridículo é Por que colocar Só no vocativo? Eles só colocam No vocativo É Por que? Porque não é Uma linguagem Aplicável Não há aplicabilidade E outra coisa Que eu me pergunto Se essas pessoas Progressistas Estão tão preocupadas Assim Em incluir Os outros Por que? Não fazer campanhas Para libras Né? É isso que eu não entendo É Porque abarcaria-se Assim Um Um número muito maior De pessoas Só que falar de surdo e mudo Não vende Falar de surdo e mudo Não causa O negócio é É falar Dessas minorias Relacionadas A Aquilo que há de mais Histérico Na nossa sociedade Infelizmente Essa é a grande verdade É uma histeria coletiva Os surdos e mudo Não estão Eles não fazem parte Desse Desse bolo Dessa fatia Não fazem Quem faz Infelizmente É a comunidade É LGBTQIA Mas Sem generalizar Pelo amor de Deus São todos Que querem Não 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 Eu tenho Aliás Eu quase só tenho Amigo gay Meus amigos homens São prática Aliás Amigos homens É um neonasma Se fosse Né? Não existe Exato Professor errou Mas enfim Os meus amigos São quase todos gays E Eles falam Cíntia Não faz o menor sentido A gente é contra A gente não quer Eles usam Nosso nome Como se isso fosse Favorecer Todas as pessoas Que tem uma orientação Homoafetiva Blá 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 Pois é Sim Aproveitar e falar Dos nossos parceiros Aqui Estamos aqui nos estúdios Da nossa querida Lídia Saeg Você conhece Que faz o Colar vida Da minha mãe Bárbara Quero falar também Da Luxcolor Que é a tinta da pintura inteligente Que pinta esse nosso Brasil Com muita qualidade As meninas estão à frente Ali da empresa Muito parceiras Da Galpão 08 Que é a loja Que me veste Quero convidar todos De São José do Rio Preto Que é uma cidade maravilhosa Cidade muito Você já foi em Rio Preto Não Precisa aí Bela cidade No Chapo Iguatemina Galpão 08 Que me veste Para ficar elegante Para receber Cíntia Chagas Olha a elegância Eu aprendi a me sentar Com a Hebe É o seguinte A marca ensinou Eu prestei atenção Era novinha Eu vi Nunca mais esqueci E ela pegava no pé Dessa apresentada É na ponta do sofá Não é aqui É a posição De princesa Isso Então Galpão 08 É maravilhosa Lá no Chapo Iguatemina De Rio Preto E você vai ganhar Agora um kit de facas Da Moncoque Maravilhosa Que leva a assinatura Do Luciano Zafir Que é um gentra Não é? Sim Como ele é educado Então aqui você vai ganhar Um kit de facas E vocês de casa Também pode adquirir Entrando no site Da Moncoque Aí tem o O celular de desconto O código promocional Você põe Selinho 40 Selinho 40 Você tem 40% De desconto No kit de facas Nas panelas Na linha Você não vai acreditar Eu falei na semana passada Que eu precisava Comprar facas É mesmo? Então pronto Está resolvido Olha aqui Nossa maravilhosa Olha que encanto Que gracinha Que gracinha Em breve eu tenho novidades Da Moncoque Novidades que são Uma gracinha Chiquíssima Gente Amém Muito obrigada Vamos deixar aqui Umas mensagens Para o nosso público Então faz Anos E não fazem Exatamente Demais é junto Tem o separado Mas ele significa A mais É diferente Outro significado O demais O demais junto É o demais muito Isso E eu gostaria muito De falar Continuar Esse nosso bate-papo Tão gostoso Mas Sem ir Nosso tempo é curto Infelizmente Você esgotou Você vai ganhar também O selinho Da Ebi Ai gente Aqui Meu Deus Olha que bacana Que bacana Parabéns Sim Parabéns Vai te receber Viu Eu agradeço Continuar te assistindo Você Olha Você herdou A simpatia Da sua mãe Muito obrigado Herdou Maravilhoso Gente Eu sou muito fã Da Ebi Muito Muito O que você queria ser Na vida? A Ebi Só Vamos fazer fotos Agora Hoje ficamos por aqui Com esse encanto De Cintia Chagas Semana que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com o Selinho Tchau 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 Tchau